As imagens das abelhas em suas colmeias demonstram que o que parece uma bagunça, elas voando para lá e para cá, é na verdade um mundo muito bem organizado. São milhares delas com funções definidas. É justamente o funcionamento das colmeias que chama a atenção, é que vem sendo estudado há muito tempo. Recentemente, agora em julho, o pesquisador alemão Lars Schittig, professor de ecologia sensorial e comportamental na Universidade de Queen Mary, em Londres, lançou o livro The Mind of Aibi, A Mente de uma Abelha. O pesquisador trabalha com abelhas há mais de 30 anos. Entre as conclusões do pesquisador alemão é de que as abelhas têm sem ciência, sabem o que estão fazendo, podem aprender muitas habilidades. Sobre o tema chamado pelo pesquisador alemão de sem ciência, eu conversei com o cientista Técio Luiz Gazzoni, engenheiro agrônomo pesquisador da Embrapa e membro do Conselho Científico Agro Sustentável e do Conselho Científico da Abelha. A sem ciência sempre se achou que era um atributo específico de animais superiores. O homem, nós somos sem ciência, o homem que eu falo é uma mulher também, claro. macacos, gato, cachorro, cavalo, boi, vaca. E essa descoberta do professor Chica mostra que abelhas também podem ser sem ciências e tudo indica que sim, que elas agem conscientemente, que elas tomam atitudes deliberadas. Foi o que confirmaram os últimos estudos publicados no livro do professor alemão. Elas agem de forma estratégica, de acordo com objetivos, como nós mesmos fazemos, que nada numa colmeia de abelha acontece por acaso. Então, com isso a gente consegue entender, porque aqui o favo é tão perfeito, são aqueles hexágonos perfeitos, porque uma abelha operária sai da colmeia e viaja, às vezes ela viaja um quilômetro, dois quilômetros, até achar uma fonte de alimento e consegue se orientar e voltar até lá. Os estudos concentrados mais na Europa apontam que as abelhas podem ser muito úteis aos homens, muito além da polinização e produção de mel. Por exemplo, abelhas podem ser treinadas para executar diversas tarefas, de investigar vazamentos, vazamentos de gases, de produtos voláteis. Inclusive, elas podem substituir, e isso foi tentado em alguns países da Europa, substituir cachorros na detecção de drogas em portos, aeroportos. O treinamento das abelhas segue padrões usados pela psicologia, a lei da compensação. Você treina um cachorro para detetar uma droga no aeroporto, assim que ele detetar, você dá um presente para ele, você dá um biscoito, dá um osso, dá um presente. Então, ele sabe que sempre que ele fizer aquilo, ele vai receber. E no caso das abelhas, você faz aproximadamente a mesma coisa. Você diz, olha, se você fizer essa tarefa nessa sequência, assim, 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 você ganha um prêmio. Aí elas fazem, mas aquelas que imitam, não imitam realmente pelo prêmio. Elas imitam e perceberam que aquilo tem uma função, tem uma lógica, e fazem, e depois, por vezes, acabam recebendo o próprio prêmio. O nível de consciência das abelhas pode ser constatado na organização da colméia. A gente imaginar uma confusão que seria se não tivesse regras. Só que essas regras não estão numa Constituição, não tem Câmara de Vereadores, não tem Judiciário, não tem nada. Elas têm que se auto-organizar e daí vem esse sentimento de que existe realmente uma forma de organização, uma sensiência que permite que elas trabalhem em conjunto e que encontrem soluções para os desafios. O desafio do momento é esse. O clima está mudando, a floração das plantas está mudando, e elas precisam encontrar novas formas de sobrevivência e estão encontrando. O que é isso é tão alto? O que é isso? O que é isso? Obrigado.